O mês das noivas está chegando e nós da Ótica Curitiba temos as melhores opções em alianças em ouro para você realizar seu sonho. Confeccionamos alianças em ouro 18 e 16. O ouro 18 possui 75% de ouro puro, deixando a sua aliança num tom mais amarelado. O ouro 16 possui maior teor de cobre, deixando a sua aliança num tom mais avermelhado, porém ela tem um preço mais em conta. Ambas possuem garantia permanente e não descarta. Vem até a Ótica Curitiba da Avenida Brasil, traga seu modelo ou escolha um do nosso mostruário e faça um orçamento. Para o mês de maio, estamos com desconto especial de 25% em todos os modelos. Aproveite! Eu sou Thaís e consultora de joias da Ótica Curitiba, estamos localizados no calçadão da Avenida Brasil, ao lado do Magazine Luiza.